Bomba na A Headshot! Double kill! Fire no hall! Está aí embaixo, olha aqui. Multi kill! Double kill! Você vê a trocação franca aqui nesse mapa? Multi kill! Você não vê, né? Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie! Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Fogo no buraco! Qualquer coisa ele entrando, eu puxo ele aqui. E aí, Jorge? Tem meio? Tem meio. Tem dois meio. Ué, mas ninguém foi bem, velho. Eu ia lá, mas daí foi trem lá, eu voltei. Não, eu fui lá, não vi nada, voltei. Calma aí, eu tô movendo o Greg aqui. Greg Ferreira. Hamburguini. Mano, os cara é muito esquisito, mano. Eu não vou falar nada. Esquisito? Quatro, pô. Mano, tá todo mundo de type naquele time. Todo mundo, ponte. Todo mundo, caralho, meio. Tem mais um, tem mais um. Passa um A. Caralho, cara. Fundo A, fundo A. Então você que é o Greg. E eu? A C4 foi plantada. Caralho, nem fiz nada, mano. Não, mas não tô terminando. Por conta do jogo assim. Em cima do bode. Não, ele vai abrir, vai abrir. Tem tritador do CL. Lá do esquerdo, lá do esquerdo. Certo, Certo, Certo. Valeu! 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 Certo! O Daniel ele joga muitas coisas. 4 de lado. Não, não passa nada. Vou só tirar, mano. Só tirar. Fogo no buraco. Fogando! Olha, nada contra. Não, não vou nem falar. Cuidado com seus olhos! Parada, cara. Ele tá maluquíssimo. Um ponte, um ponte, um ponte. 2 pontes, peguei em mim. Chegou, pegou, tá meado. Vamos lá! Vencemos! O Global Risk venceu! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Já deve me ajudar a funduar. Me toma, me toma, me toma. Mais um point, mais um point. Vencemos! O Global Risk venceu! Ele tava um pornoguinho já não. Esses são nossos inimigos. Inspirando o irmão dele, pô. Caralho, os cara querendo ver chat. Pra quê, mano? Chat só estresse. Hum, então fala nada, não. Não, não, os cara da minha live. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Não me conecte. Conect B tem. Olha, tá no up, velho. Tô em C4. C4 aqui, velho. É sobre isso. Vem, vem. Comer ou não? Não, eu fui bem, então. Vai bem! A missão foi um sucesso! Esse quase tá muito ruim, velho. Espero o próximo ali. Vários meios. Granada de fumaça! Vários ponte deles, mano. Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Ponte deles. Mira pro ponte, base. Eu esmoquei já. Tomei um tapão. Deu sentido aqui. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Tso aqui, ô! GG, ganhamos. Vão rapazinha. Nem fiz nenhum satan, não. Quer testar o espinal né. Eu tenho ela. De mesma conta. Tá bom. Mó véia essa cusp aí, cara. Igual você. Mó véia essa cusp aí, cara. Mó rapazinha, cara! Tira aqui, eu tenho peito! Meu peito é duro. Eu já falei. Tem a ver que teu peito é duro, Moneco? É porque é novinho, né? Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Vou cair de novo. Não, não. Tem um em cima dos outros e um embaixo. Caralho, eu tô abrindo em cima, né? É Deus e meu irmão. Ei, velho, esse cara tá desmocando o pé. Tava abrindo todo o fundo assim. Caralho. Ai, mano, peraí, que tinha um medo esquisito. Flash bomb. Esse cara abrindo a smoke mim, mano. Eu vou xingar, mãe. Peguei um lá, tem um outro bombeado. Peguei três A, peguei três A. Peguei uma ponte. Granada de fumaça. Ponte, ponte. Fogo no buraco. E a C4. Fire no hole. Ah, C4. Quebrou a caminhinada aí, mano. Cuidado com a bang. Tá indo aí, ó. Olha lá, pegou um parça de mercilis ali, ó. A missão foi um sucesso. Granada de fumaça. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. 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 Um atiro. Fire no hole. Lumba aposta no ar. Cuidado com a bang. Ih, eu me esforço. Eu tô muito melhor quando é ficar indo. Eu nunca tenho, eu escantei um ponte. Peguei um bait. A missão foi um sucesso. Eu fui. Vamos acabar logo. Ir pra casa. Acha. Boa. Fogo no buraco. B, 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 B. Dá o peito, dá o peito. Eu corri. É uma ponte ainda. O moleque matou aqui no beijo. Pera, tem um cara vardar no meio ainda, cara. Passou um A, passou um A. É, é, é. Dois A. Bambi Japão. Dois A. A C4 foi patada. Cuidado com os seus olhos. Bomba na ar. Headshot. Voltei. Double kill. Fire in the hole. Tem um kill em vida fisando. O que que isso é esse que eu tô vendo? O time lixo. Só conta aí, tem os PVP não? Tem não. Vai ficar em meio agora. A C4 foi patada. A C4 foi patada. A C4 foi patada. Peguei um. Ponte dele. Subiu. Ahn. Boa. Abriu fundo A. Passou meio. O cara tá fundo B ainda, cara. Fundo B1. Anda aí. Boa não, cara. É fundo B1. Boa, boa. Isso nem sequer é uma missão. Fogo no buraco. Tão freno. Tão freno. Tão freno, eu acho. Normal. Não, coach. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Tão freno. Tão freno, eu acho. Não, coach. Dada de hack. Jota vai lá no 15 slam. Tão descansos. Ou na minha owning, Dri. Tem quatro K1. Outro trabalho extra igual a mais dinheiro. Smoken bar. Smoken bar. Olha a fumaça. Fire in a hole. Travou o jogo, cara Porra Na hora da trocação o jogo trava Sete ultimates Smokin' Pop A bomba foi desabada E eu to fazendo o que? Tomado zumbi? Então o que aqui? O que é isso aqui? Smokin' Pop Smokin' Pop Smokin' Pop Cuidado com seus olhos Smokin' Pop É muito bom ou não? Mas não é possível, cara Esses caras não seguram um roxizinho B, cara Smokin' Pop Amigão, tu vai vim cavalando mesmo, né, cara? Caralho A C4 foi bancada Devol !!! Faleou Faleou mano o cara morreu para 12 aqui velho que isso mano quem é que vai rampa e morre para uma 12 velho e a fita de fogo no buraco a missão foi E aí A torre de duas Oh cara Oh Oh Granada de fumaça Fire in the hole Granada de fumaça Granada de fumaça Bom Cuidado com a bang Duas smoke Que ela enxerga Ficou assim, entendeu? Joguei DM de Bart Joguei DM de AK Que mapa é esse aqui que caiu Que mapa aqui que sai na vantagem Obrigado, que arma que sai na vantagem Nesse mapa aqui Fala aí pra mim Qual é a vantagem desse mapa aqui? Ele tem o que aqui Pra varar, tá ligado? Você vê a trocação Franca aqui nesse mapa Já não vê, né? Sabe por quê? Porque aqui tem muita Caixa pra varar, meu querido É por isso que eu tô de Bart Que isso Você vai chamar e chutou Então você é macro, não é pãozinho? É Ah, o cara subiu... Meu Deus Por que que esse cara vai varando Se ele não domina a torre, cara? É a moral, velho É uns bagulhos que eu não entendo, cara O Melo SZ O Melo SZ O cara tá abaixo de torre aí O desgraçado Pra cá Ruxar meio na mira Boa, pô Solo, né? Vou ruxar meio solo, né? Os caras mocando o pé de vermelho E fazendo granada a porta É com esse time aqui, ó Com o traço bruxo Zero ponto Interrogação Exclamação Que eu nem sabia que tinha como pôr Aí tem aqui, ó O Melo SZ E tem aqui, ó O traço cabuloso Zero ponto Interrogação Vou ruxar com esses caras aqui, viado Qual o Melo? Grabo, filho Olha aí, ó O cabuloso aí, ó Hã? É Com esse time aí que eu vou ruxar meio Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o Melo aí É que esse cara aqui que eu vou ruxar o meio, ó Põe ele aí, ó Mas na moral, velho Vou montar até meu F3 aqui, velho Não tô suportando esses caras escrevendo chat, não O que que tá aqui, pai? Derroga não é uma opção Deixa que o cabuloso aí, ó É Cabuloso muito bom, muito bom ele Olha ele aqui, ó Ele vem no mesmo lugar que eu, filho Caralho O cara ruxa a torre sem fazer barulho, velho Olha, ó O cabuloso onde é que tá aí, ó Morri do lado dele, ó Olha o cabuloso aí, ó Olha o bruxo Boa, bruxo Jogou 10 E lá vai cabuloso Caralho, filho Eu tô com o drentinho aqui, filho Porra, com esse time aqui, ó Dá pra mim ganhar um mundial já, filho Meu Deus do céu Cabuloso Sai daí, cara Vai logo pela rampa aí Sei lá, mulher Ó Ó Shift o mapa todo, ó Olha só Me mata, filho Me mata Ah, tabuloso Já sabemos o que falta aí Só quero uma aqui, ó Aqui, mano Ai, time lixo Entra, time lixo Entra A bomba foi plantada em A Smoca a bomba pra mim Não tome então, filho Vou até que Queima aí agora, nerdão A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Caralho Tchau